Aí não pode, né, meu parceiro? Vou te matar, meu irmão. Passa 2 mil. Você fechou. Dá uma olhada e vê o que consegue fazer. Isso aqui sabe o que é, gente? Isso aqui é a famosa mula. Isso aqui é compartilhamento de seringa, sabe? Pra pessoa... Compartilha seringa pra usar drogas. Ah, sim, sim. Uma vez que dá esse pico aqui, eu vou injetar adrenalina nela aqui. O maluco fala meu nome direto. Duque, 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 ó. Viu? Ó o maluco roubando minha ambulância. Levanta a mão. Levanta a mão. Perdi, 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 perdi. Mais, mano. Levanta a mão. Vai também mais, mais. Não fala, meu Deus. Ah, cê é louco, mano. E aí, filho? Vai ficar nessa bancada aí, porra? Vai querer prender o Mec, vai querer prender o Mec? Os filha da puta tão armados, demônios do caralho! Tomar no cu! Os caminhoneiros filha da puta! Nunca vi essa porra na minha vida! Fala minha tropa braba. Bom, isso aqui não tem roteiro. Eu não me programei pra... Então tudo que vai sair aqui é de coração, tá galera? Esse aqui é o nosso milésimo vídeo do Youtube, tá? Temos outras redes sociais, como o TikTok, o Instagram. Temos a Twitch, mas... Olha que foda, mano! Mil vídeos tropa! Esse é o milésimo vídeo do canal. 98% desses vídeos aqui são de Destiny Roleplay. Olha a história foda que fizemos. Eu e vocês, né? Vocês que estão sempre aqui perdendo horas aqui assistindo minha live. Alguns já não aparecem mais. Chegam outros novos. Outros estão aí. Sempre. Né? E eu só venho agradecer por toda essa trajetória. Que... Era algo que eu... Não queria esperar, né? Saí do 5M e vim pro MTA e conheci o Destiny. E... Mano! Tô aqui! Tá ligado? Chego em casa e... Porra! O que que vai rolar? O que que tem de novo? É... Muitos amigos, né? É uma história muito foda que a gente fez na cidade. E... Mano! Roletando tudo! Live de caminhoneiro aí! É... É... Ilegal! Craco! Samu! Polícia! Nossa! A gente já fez de tudo, mano! Hoje chefe do crime, né? Enfim! Só agradecer o carinho, né? Que meus inscritos, as pessoas que me acompanham têm a mim. Agradecer a comunidade de forma geral, como me abraçou quando eu cheguei. A administração do servidor, né? Personificando aí o Rapper e o Dávila. Que... Sempre contribuíram muito. Pra se tornar realidade aí, né? Sempre fomentaram muito a criação de conteúdo. Na cidade aí, no servidor Dash, no Roleplay. É um vídeo que tá com uma edição meia bosta, né? Mas... Eu tinha que fazer, mano. Não podia passar batida. Obrigado a todo mundo aí. De coração. Valeu! Tchau! 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 Ah, Duque, mas você colocou muita coisa da policia nesse vídeo, ou coisas nada a ver? E cadê o Alfredo? Alfredo é uma história em andamento, né? A minha trajetória no crime daqui a pouco vai completar um ano e quem sabe no futuro a gente traz um resumo disso. Mas eu deixo aí um último spoiler do Alfredo, acho que de ontem... Música nova, mais uma da saga do lobisomem Vamos lá Ei, mulher, me diz que eu sou seu homem? Ei, mulher, me diz que eu sou seu homem? Arranhando e mordendo o meu peito de lobisomem Ei